Fala galera, beleza? Hoje eu vou burlar o Brawl Stars, mano Hoje eu vou fazer algo que é totalmente proibido no Brawl Stars E você vai ver que vai dar muito bom ou será que vai dar muito ruim Não sei, será que alguém tá vendo o que eu vou fazer? Bom, eu não quero nem saber, mas o que eu vou fazer, eu vou fazer agora Aqui, no canal Bruno Clash Ok E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui de volta na minha conta secundária Porque hoje eu vou aprontar uma coisa meio maluca Sim, eu resolvi quebrar as regras, burlar o sistema Ir contra tudo o que todo mundo sabe que é o correto Será que vai dar bom? Isso eu não posso garantir Mas, eu vou fazer algo que é proibido no Brawl Stars, mano Isso mesmo, mano Vai ser doideira Bom, já estamos aqui na minha conta Então, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês Vamos primeiro abrir aqui os eventos Que a gente tem Bom, beleza Temos aqui, ó, o Mil Lagos, mano Temos aqui o Mil Lagos Que é esse modo aqui com esse mapa, né O modo combate com esse mapa E eu quero ver o que vai dar Porque é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Nós sabemos aí que nós temos o combate em solo O combate solo E o combate em dupla, mano Mas, a ideia hoje é jogar combate em dupla Com uma dupla random Não conheço, não vou falar com ninguém E ainda por cima vou largar ela solta pelo mapa E vou jogar sozinho, mano Jogar sozinho no modo dupla do combate E ver o que vai dar Bom, não sei Não sei o que vai rolar isso daí, não Será que alguém da Supercell do Brawl Stars vai ver? Não sei Mas, vou tentar Vamos ver o que vai dar Se vai dar bom ou se vai dar ruim Não sei Mas vamos tentar Bom, a primeira coisa que a gente precisa É fazer É mudar o nosso Brawler Eu vou pegar aqui o Bull Vou pegar o Bullzão Pra gente poder ver qual que é a ideia, mano Vamos lá Vou jogar em dupla Mas, vou jogar sozinho, mano Vou por lá tudo Vou jogar sozinho Então vamos aqui Combate duplo Combate duplo E bora lá Tá valendo Eu não quero nem ver o que vai dar, mano Alguém de vocês já fez isso daí, cara? Comenta aí se você fez E o que que deu de resultado Se você conseguiu ganhar Se a sua dupla ganhou Se o cara ficou nervoso com você Qual que foi a ideia, mano? Eu vou fazer meu jogo, mano Não quero nem saber da minha dupla, mano Sai pra lá, dupla Sai pra lá Porque eu não quero nem saber de você Eu vou jogar sozinho Eu sou solo Solo contra duplas, mano Meu Deus Vamos lá Vamos mais uma aqui Já dei mais um aqui Não quero nem saber da minha dupla, não Vamos lá ver qual que é Eu tô tentando ver qual que vai ser aqui Vamos tentar ver se a gente consegue caixas aqui Achamos ali alguns adversários Isso não é tão agradável Meu brother tá vindo ali Sai daqui Eu não quero você, não Sai daqui Que eu não quero ficar perto de você, não Eu sou sozinho nesse jogo, mano Sou sozinho Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem ninguém Tá Vamos tentar pegar aqui o Meiyuka Vamos tentar pegar o Meiyuka aqui Peguei aqui Meu Deus Peguei aqui Boa Conseguimos Deixa lá Minha dupla tá lá O Dani O Dani tá de Derry Seria uma boa dupla Mas hoje eu não quero jogar com duplas não, mano Hoje eu não quero jogar com duplas não Já peguei aqui mais um Hum Tem que fugir Tem que fugir Senão vai dar ruim Beleza Ai, ai, ai Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Ai, deu ruim, mano Meu Deus Vamos lá Vamos nascer de novo Porque meu brother Porque meu brother Porque meu brother ali é consciente Nossa, mano Não façam isso em casa, mano Não façam isso em casa Meu brother ali tá ali, ó Será que a gente ganha, mano? Meu Deus Eu totalmente louco Jogando sozinho Sem nem ligar pro brother Vamos lá Vamos lá Então ele ajudou ali Fez o nascer de novo O que me atrapalhou Foi aquele Aquele mano lá O ricochete, mano Ricochete é que deu Fez dar ruim pra mim, mano Bom, vamos ver aqui Vamos ficar ligado aqui, ó Porque a gente pode Acabar sobrando aqui Dando bom, né? Vamos ver, vamos ver Vamos ver Boa, batei aqui Batei um, batei um Boa Tá bom, tá bom Matei um ali Opa, opa, opa Ai, ai, ai Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim Será que vai dar ruim? Ai, ai, vai dar ruim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu brother chegou ali, ó Meu brother chegou ali, ó Meu Deus Olha, olha que beleza Esse cara é lindo Ih, agora vai dar ruim Agora vai dar ruim, mano Meu brother não vai conseguir Segurar tudo sozinho, não A não ser que ele saia correndo Ali com a ult, né? Saiu Olha o meu brother O meu brother é ligeiro, mano O meu brother ali é ligeiro Já estamos ali Tem três equipes restantes Ou seja, acho que a gente Já não perde mais nada Nasci ali agora E eu não quero ficar com ele, não Eu vou ficar do outro lado Se ele tá pra lá Eu tenho que ir pro outro lado, né? Então Vamos ver qual que vai ser Vamos ver se a gente mata Mais uma A gente pode matar os dois ali Meu Deus Mata, mata Matamos Nossa, não acredito Que a gente é capaz De ganhar isso aqui, cara Não acredito Que é capaz De a gente ganhar isso aqui ainda Não, não vai dar certo Ah, em segundo lugar, mano Olha Ficamos em segundo lugar Mas não Porque eu joguei sozinho Porque o brother Que tava com o meu time O Dani Jogou demais, mano O meu brother de Dani Jogou demais Porque ele Ele foi safezão Safezão Viu que eu tava doidão Viu que eu tava louco Eu deve ter pensado Mano, o que esse cara tá fazendo? E ficou safe E aí ele sempre me protegia Na questão de renascer Então ele sempre me ajudou bastante aí E acabou dando bom Porque o Dani mandou bem Ele viu que eu tava doidão Ele fez o safe Então fez o certo, né, rapaziada? Bom Deu muito bom ali Porque nós ganhamos cinco troféus Mas não foi nada Combinado, né? Vamos trocar agora o Brawler Vamos ver o que vai dar Agora eu vou pegar um Brawler Num nível um pouco mais acima, né? Vamos ver como vai ser Vamos pegar aqui agora O nosso Leon E vamos ver o que vai dar aqui De novo Combate duplo E bora lá Novamente Burlar as regras Do Brawl Stars Jogando aí Em duplas mais solo Tá ligado? Vamos lá Vamos lá então Vamos aqui Agora nós pegamos um brother Que chama Killer Wolf Killer Wolf Bom, Killer Wolf Até mais, meu amigo Se você for ligeiro que nem o Dani A gente pode até de repente ganhar Ou se de repente der sorte De conseguir matar muita gente, né? Bom Vamos lá então Deixa ele lá Se virando com o cara lá Enquanto isso Eu vou tentar aqui, ó Me virar com a Shelly Opa, opa Teve que sair correndo, Shellinha Teve que sair correndo, Shellinha Teve que sair correndo, Shellinha Teve que sair correndo ali A Shelly Vamos lá então Vamos lá então Tá dando dano ali Agora já apaguei ali, ó Já apaguei ali, ó Vamos lá então Aí agora a gente finaliza ela Conseguimos, mano Conseguimos finalizar ela Ó, meu brother tinha morrido Eu nem tinha visto, mano Vamos lá Vamos vazar aqui Que eu não quero ficar com meu brother não Eu tô jogando sozinho, brother Ô, Killer Eu tô jogando sozinho, mano Dá licença Dá licença É, ele não tá entendendo nada Falando, mano O que tá acontecendo aí, mano? Que esse cara tá jogando sozinho, mano Aí assim Apaguei aqui Vamos ver se a gente vai dar bom Nossa, mano Aí sai correndo, Killer Sai correndo Esse Killer já não é tão igual o outro Mas Conseguimos ficar de novo Em segundo lugar No combate Jogando Jogando aí o É Solo Contra duplas, mano O cara tentou vir atrás de mim Me ajudar de alguma forma Mas não conseguiu Realmente não virou Mas foi isso, galera Hoje nós quebramos todas as regras Do Brawl Stars Cuidado Não façam isso no Brawl Stars Porque primeiro Você vai perder troféus Muito provavelmente E segundo Que você vai atrapalhar alguém também Então não façam isso jamais Foi só uma zoeira Pra gente ver o que ia dar Então é isso, mano Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta Hashtag Gift Card Pra eu saber que você viu até o final E pra também Poder sortear pra vocês Um Gift Card Aqui no canal Se vocês querem que eu no próximo vídeo Traga um Gift Card Coloque o código no canal Comenta aí, mano Se vocês quiserem Tá pra vocês, mano Então é isso Muito obrigado a todos Tamo junto É nóis Valeu mesmo De coração Não esquece de se inscrever E deixar seu like Fui E aí E aí Tchau 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 Tchau